Torre Guarulhos, uma boa, torre 321, estabilizado LS Anki, 28 esquerda. Torre Guarulhos, quem negar 1,019, agora 1,019, 320 graus, 1,039, agora autorização de poço. Ciente, 1,019, aguarda, torre 3201. Tchau. Torre Guarulhos, uma boa, torre 4203, prossiga no perfil de arremetida, retorne a frequência do controle, 1,2,9, decimão 75, 1,2,9, sete, cinco. 1,2,9, sete, cinco, perfil de arremetida, 1,0403. É o número 2, 1,017, gol. E aí Torre Guarulhos, o TAM 4787, arremeteu na 2,8 esquerda. TAM 4787, prossiga conforme a carta, mantém a separação visual, Airbus 321, decolando da pista 2,8 direita, mantém-me, escuta. Conforme a carta, no perfil da arremetida, atento ao tráfego, TAM 4787. TAM 4787, TAM 4887, TAM 4887, TAM 4887, TAM 4887, TAM 4887,